Esse aqui é o topoqui, uma das comidas mais consumidas na Coreia. Lá na Coreia eles não comem só assim, os que vêm dentro dos potinhos como esse que eu vou mostrar pra vocês, mas as mulheres fazem em casa também a massinha que eu vou mostrar que vem aqui dentro pra vocês. Vendem em feirinhas de rua, sabe essas comidas de rua que o pessoal experimenta aqui no YouTube? Isso aqui é uma comida muito famosa lá e a gente vai experimentar juntos. Eles têm de vários sabores, tá? Esse aqui é super apimentado, eles fazem de queijo. E o que é isso aqui, gente? Olha só. Tá vendo esse negocinho aqui que parece um macarrãozinho pene? Mas ele não é um macarrãozinho pene, vou mostrar pra vocês. Olha só, isso aqui, gente, parece um macarrãozinho, mas ele não tem o furinho aqui no meio. Ele é uma massinha mesmo de arroz, bem durinha. Lá na Coreia eles fazem uns grandões assim também, que vendem em feirinhas de rua, né? E aí o que eles fazem? Eles colocam um tempero por cima, geralmente bem picante. E ficam cozinhando isso em água até ficar bem molinho, é uma massinha bem dura. E, gente, isso aqui é surreal de gostoso. Eu já provei aqui no canal em um vídeo antigo experimentando comidinhas da Coreia. Inclusive, naquele vídeo eu achei que era pra comer esse negócio aqui. Eu quase comi o negócio que é pra nofar. O cheiro é bem forte, tem um cheiro de fermentado. Mas assim, quando você vai comer, é uma massinha super neutra. E eu vou fazer aqui com vocês. O que eu comi aqui no canal era um outro sabor. Esse aqui é sabor extra-pimentado, tá? Tem até aqui o nível de pimenta 3. E é feito no micro-ondas. Então, vou seguir as instruções, fazer e eu mostro pra vocês. Olha só, gente. Coloquei aqui no prato pra vocês verem bem. Ele ficou, ó, bem molinho seguindo as instruções do micro-ondas. Vem bem pouquinho, gente. Eu acho super caro. Eu paguei nesse potinho aqui R$23,00. Só que, né? Enfim, é caro, mas é bem gostoso. E agora a gente vai pôr o pozinho. O outro que eu comprei era mais amarelinho o pozinho. Esse aqui é... Esse aqui é bem laranjão de pimenta. Então, ó, a gente mexe bem. Vai virar isso aqui uma pastinha apimentada. Nossa, o cheiro, gente. Tá cheirando... Sabe salgadinho torcida de pimenta mexicana? Muito, muito forte o cheiro. Mas eu lembro que quando eu provei, eu achei muito gostoso. Só que eu provei outro, né? Vamos lá. Olha só como ficou isso aqui. Nossa, eu confesso que esse cheiro, gente, tá me deixando com um pouco de medo. Porque tá muito forte. Mas vamos lá. Hum, ó. Gente, comida coreana é bizarramente forte de pimenta. Se você é fraco pra pimenta, procure pratos que não vão pimenta, porque é complicado. Hum, mesmo assim, gente, seguindo as instruções do micro-ondas, ele ainda ficou al dente no assarde muito. Ele ainda ficou al dente, bem chicletudo, assim, com uma massa mais chicletuda, sabe? Mas é gostoso, eu não sei explicar. Hum, hum. Sabe? Não precisava de tanta pimenta. Mas o sabor é muito bom. E como eles fazem uns bem grandões, assim, lá na Coreia... Nossa, o pessoal come isso aqui que nem a gente come, sei lá. É difícil eu arregar, gente. Mas isso aqui, eu não tô dando conta, não. É gostoso. Mas o nariz até escorre, gente. E é engraçado que a pimenta tem um agridoce. Mas ela é tão forte que não adianta ter um docinho junto. Porque encobre, sabe? Nossa, pra que isso, gente? Meu Deus, muita coisa. É engraçado. Tchau.